Bom dia! Cada dia que começa é bênção no coração da gente, é luz que ilumina, é paz desejada, é fé renovada. Feliz quarta-feira! Que o dia de hoje venha carregado de muita paz, tranquilidade, amor e harmonia para seguirmos mais um percurso. Dica do dia! Pense em coisas boas, faça planos positivos. Cada dia é uma página em branco e o poder é só seu. Tenha uma linda quarta-feira. Horas de felicidade, paz, amor e amizade. Fique com Deus! O que te desejo é paz. Paz que preencha teu coração, que ilumine seu olhar e guie seus passos. Bom dia!